Olá a todos vocês, muito boa tarde, hein? Tarde da terça-feira, 21 de março, dia internacional e nacional da síndrome de Down, data em que o Brasil e o mundo para para falar sobre direitos, sobre o respeito, sobre as dificuldades, sobre as legislações, sobre tudo que envolve as pessoas com síndrome de Down. O Diário PCD procurou hoje fazer a parte dele. Nós tivemos entre 7 da manhã e 9 e meia, 21 matérias, na terça-feira, 21 de março, voltado exclusivamente para a data, o dia internacional e nacional da síndrome de Down. Vamos lá, temos muito o que conversar sobre tudo isso, né? Mas vamos lá, pessoal, em respeito às pessoas com baixa visão, monoculares e com deficiência visual, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou o Abrão Dib Jr., sou jornalista, estou o editor do Diário PCD, sou um homem de pele clara, barba bem baixinha, grisalha, uso óculos de haste fino e lente transparente, sobrancelha grossa e escura, cabelo escuro penteado para trás, visto uma camisa de gola polo branca, do meu lado direito, no peito, a logomarca do Diário PCD, notícias e informações, e do meu lado esquerdo, o símbolo universal da acessibilidade. Por que que eu digo sempre, eu estou editor do Diário PCD? Hoje eu vou te explicar por que que eu falo isso, eu estou editor do Diário PCD. Antes de mais nada, eu preciso tomar a minha água, porque hoje a conversa é conversa de bigode. Quero que você confira comigo as novidades das adaptações. Abner, um dos grandes parceiros do Diário PCD, eu volto em 20 segundos, fica comigo. Sua vontade de viver é o que move as adaptações Abner. Revisão e manutenção de adaptações dos veículos. Banco giratório, embreagem computadorizada, acelerador esquerdo, pomo giratório, comando manual horizontal e vertical, prolongador de pedais, central de comandos elétricos, guincho elétrico para a cadeira de rodas, a facilidade para o acompanhante ou cuidador, a facilidade e segurança para o transporte de pessoas com deficiência, principalmente para pessoas com tetraplegia, elevador acessível para residências, empresas e prédios públicos. E o produto mais procurado em todo o Brasil, o triciclo Realtec, homologado pelo DETRAN e IMET, autorizado a trafegar por toda e qualquer via de acesso, inclusive rodovias, proporcionando liberdade, aventura, economia, conforto e segurança. Faça o seu Test Drive. Financiamento pelo BB Crédito Acessibilidade. Confira as promoções nas redes sociais. Fale agora mesmo com a equipe das adaptações Abner pelo DDD 11 2654 2773 e pelo WhatsApp DDD 11 940 3980 69. Adaptações Abner. Conquiste a sua independência. Um grande abraço a toda a equipe das adaptações Abner. O telefone está no nosso site. É só você pesquisar que você vai encontrar o telefone das adaptações Abner, da MUVI Solução e Mobilidade, das equipes da Mais Você Isenções e também da Lauiz em Laudos para isenções. Aqui na descrição desse vídeo tem os telefones para você. Mas vamos lá, pessoal. Sabe aquele dia que você já começa o dia assim? Fala, poxa vida. Você programa tanta coisa para você fazer e aí no meio, né? No começo, quando você fala, vou começar a produzir, vou começar a trabalhar. Eu trabalho com notícias, eu preciso produzir a notícia. Aí vem alguém e planta uma desinformação. Às vezes, nem todos têm a obrigação de saber o que é verdade ou o que não é. Nem todos têm a obrigação de diferenciar uma notícia do fato ou do que não é ainda o fato. Pessoas que se dizem representantes de movimentos de pessoas com deficiência e que de forma, eu não sei se é maldosa, divulga informações que não são verídicas para confundir mais ainda o segmento. Eu acho que quem diz assim, eu faço parte, eu coordeno, eu... Se você assume uma responsabilidade como essa, você precisa saber até onde vai a sua responsabilidade. Porque não adianta nada você dizer, ah, eu sou, e você só faz aquilo que contraria, que cria confusão para as pessoas com deficiência. Então, nós começamos o dia de hoje, bem cedinho, nós tivemos que desmentir isso aí, ó. Senado aprova prazo indeterminado para laudo médico. Senado aprova validade indefinida de laudos de deficiência permanente. Pessoal, qualquer pessoa que não tem essa vivência com a notícia, com a informação, pela manchete, tem que, né, o Senado aprovou. Tá, mas o Senado aprovou. Nós precisamos entender que o Senado só aprova. Quem faz uma lei virar verdade, quem faz uma lei ter eficácia é alguém do Executivo. Ou é o Presidente da República, ou é o Governador, ou são os Prefeitos. Esta matéria, desde a semana passada, tem gente publicando matéria errada, falando que já tem validade, que prazo já está, pelo governo, em todo o Brasil, prazo já não precisa ter mais, já é por prazo indeterminado. Mas a preguiça, a preguiça de muitos, leva a confusão para outros. Ou melhor, a preguiça de poucos, leva a confusão para muitos. E um dos grupos sociais, um dos grupos, estava publicado esse material hoje. Ah, é, a pessoa até comentou, vai ficar bom. Pessoal, quem gera a notícia, quem gera a informação, precisa saber o que informar. Se a pessoa pegar a matéria, lá no site, na agência de notícias do Senado, e ler, no final, do primeiro parágrafo, diz, que, agora, segue para a Câmara dos Deputados. Então, isso não tem validade, isso não foi aprovado ainda, isso vai para a Câmara dos Deputados, a semana passada, pra não, pra não ter o tal do ganho de like, de bater 10, 15, 20 mil likes, eu divulgo a notícia como ela é. Se você for pegar o canal aqui, eu vou dizer, que tramita, no Congresso Nacional. Por quê? Porque essa decisão, vai para a Câmara dos Deputados, só pra você entender, vai para a Câmara dos Deputados, pra eles discutirem esse tema. Se eles mudarem uma vírgula nesse projeto, que foi aprovado pelo Senado, volta pro Senado. E aí o Senado precisa saber, se vai aceitar o que a Câmara aprovou. Senão vai ficar um pingue-pongue, pra só depois, ir para a sanção presidencial, ou veto presidencial. Então não tem nada, não é verdade, de que existe validade indefinida, para laudos de deficiência permanente. Não é verdade que isso já existe, e que é, e que está em vigor no Brasil. O que foi um projeto aprovado no Senado, que segue para a Câmara, a Câmara vai avaliar, vai para depois de tudo isso, ir para sanção ou veto presidencial. Depois disso, é que vira lei. E ao virar lei, a gente vai saber o que vai ser essa questão do prazo indeterminado, para todo o Brasil, de laudos de deficiência permanente. Antes disso, apenas está tramitando o projeto no Congresso Nacional. Esta confusão foi graças a pessoas que, com preguiça de saber a notícia, foi lá e publicou como achou melhor. E aí, as pessoas dos grupos, que não são obrigadas a saberem detalhes, acabou caindo nessa conversa. Ah, Abraão, o duro que não é só isso. Aí, agora à tarde, à uma hora da tarde, que hora foi? Que hora foi? Foi uma hora da tarde? Foi exatamente, por volta de uma e meia, duas horas. A TV Alespe, a TV Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, vai e me publica um material, lá no YouTube, cujo título é Isenção de IPVA, Lei Valida Perícia por Médicos do SUS e DETRAN. Vou repetir a manchete, Lei Valida Perícia por Médicos do SUS e DETRAN. Isso é em questão do projeto de lei 597, lembra do projeto de lei 597? Aí a TV Assembleia foi e fez essa matéria, confere comigo. A perícia de isenção do IPVA vai atender a autistas e pessoas com deficiência física, sensorial, intelectual e mental. O projeto prevê uma agilidade do serviço, já que agora, a perícia médica pode ser feita por médicos credenciados do DETRAN e a novidade é que médicos do SUS também podem fazer a perícia. Profissionais do IMESC não podem mais fazer as perícias de IPVA. O texto agora precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça aqui da Alespe, que é presidida pelo deputado do PSDB, Mauro Bragato. Assim que o texto for finalizado na comissão, o projeto segue para a sanção do Executivo. Quem comprou algum veículo com isenção de IPVA em 2022 mas ainda não conseguiu passar pela perícia, já pode procurar os profissionais credenciados do DETRAN de São Paulo ou do SUS. A data limite é até 30 de junho deste ano. Todos os benefícios retroativos estão garantidos. vocês viram a gravidade da notícia da TV Alespe? aí, em um dos grupos no grupo os direitos do monocular aí vai uma pessoa pega esse vídeo publica lá a pessoa sabe que isso não é verdade mas ela vai publica lá nos grupos para criar confusão para ganhar não sei o que aí vai eu parar de novo fala gente, mas isso aqui não é verdade mas saiu na TV Alespe com coisa que a TV Alespe vai mudar aquilo que aconteceu no estado de São Paulo que o governador vetou esse projeto ao invés das pessoas não deixar crescer a mentira as pessoas vão e incentivam a mentira sabe? reproduz a mentira ganha talvez ah, eu publiquei a mentira bom, aí o que eu tenho que fazer? além de publicar nos grupos que não é fato aí dessa vez eu falei bom eu sou jornalista eu sou ético o que eu tenho que fazer? liguei para avisar lá na Assembleia Legislativa que isso é mentira confere comigo o que eu precisei fazer para avisar lá na TV A Assembleia que isso não é verdade confere comigo comunicação social boa tarde boa tarde é a Abrão do diário PCD diário da pessoa com deficiência tudo bem? tudo bem e você? tudo bom está por aí? quem? é o seguinte eu estou com um problema muito sério vocês acabaram de subir um material no canal do YouTube isenção de IPVA lei valida perícia por médicos do SUS e DETRAN é totalmente inválida essa informação eu não sei quem que criou esse material quem que produziu isso mas o projeto foi vetado pelo governador não tem lei nenhuma que valida perícia pelo médico do SUS do DETRAN subiu agora a uma hora o título é isenção de IPVA lei valida perícia por médicos do SUS e DETRAN isso não procede? não ah está certa foi verdade você que comentou? eu que comentei preciso atualizar a informação o projeto de lei foi vetado pelo governador totalmente o que está na comissão de constituição justiça e redação é o veto do governador é o veto e não a lei e não a lei e isso está isso está me criando um mal estar que você soubesse que tem de gente me ligando para falar sobre isso e não é não é não é não é a informação correta infelizmente gostaríamos que fosse não eu vou olhar isso agora se você quiser ficar o número dessa lei não não tem lei o veto está bom eu vou olhar aqui na pauta da comissão também para corrigir essa informação para incluir a informação é eu tenho aqui o veto você quer o número do veto é isso quero o veto é não está no extrato aqui o número do veto não tem problema eu olho aqui a pauta da PCJ é vou assistir aqui a matéria que daí vai ter informação se você quiser anotar meu número para qualquer coisa eu estou à disposição é é 11 o DDD 99699 9955 desculpe se eu pode repetir seu nome por favor é Abrão Abrão isso diário PCD isso tá bom Abrão eu vou verificar aqui tá você colocou aqui o PL é o 597 2022 isso mesmo isso bem eu vou entrar aqui na tramitação do projeto na casa tá e vou pedir para corrigir essa informação tá bom obrigado viu valeu tchau 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 eles até tirem isso do YouTube né porque se não tirar isso vai crescer vai virar uma confusão gigante e quem vai fazer isso crescer são aquelas pessoas que participam dos grupos de pessoas com deficiência e que sabem que isso não é verdade mas investe em propagar a mentira bom pessoal e aí nós fizemos essa estou fazendo essa transmissão por que que eu estou fazendo essa transmissão hoje não é um dia de falar sobre isso não mas o que que as pessoas ganham com a desinformação o que ganham com isso like inscrito visibilidade o que ganham com isso por que que o segmento da pessoa com deficiência muitas vezes é frágil por causa disso por pessoas de dentro do segmento leva a desinformação pessoas enganam as pessoas com deficiência uma falta de caráter pessoas para ganhar algum espacinho inventa tanta mentira para que gente como diz no meu bom interior a mentira tem perna curta e ela não vai longe se tem uma coisa que morre rápido é a mentira agora para que investir em mentira por que que a pessoa não gasta um tempinho a mais antes de divulgar algo procura saber o que divulgar procura saber qual é a causa e qual é o efeito gente as pessoas em São Paulo estão tão desesperadas em relação a essa questão do Inesc aí vem alguém e publica um negócio desse lei valida perícia por médicos do SUS e DETRAN o que que ganha com isso o que que aquele senhorzinho que mora lá numa cidadezinha pequena que não tem tanta informação recebe um negócio desse ele fala nossa eu não vou mais precisar viajar quatrocentos quilômetros para fazer a perícia porque agora o fulano me mandou uma mensagem dizendo que eu posso agendar a perícia pelo SUS e pelo DETRAN o que ganha com isso qual é a vantagem disso é por isso é por isso que eu digo eu estou o editor do Diário PCD eu estou porque o dia que eu precisar mentir propagar falta falsa informação para ganhar alguma coisa eu deixo de ser editor do Diário PCD eu não vou ter como colocar a minha cabeça no travesseiro de dormir tranquilo e aí eu estou o editor porque o dia que eu achar que para ganhar dinheiro para ganhar espaço eu preciso mentir eu não vou ficar aqui por sinal são 30 anos no jornalismo em que eu fui degrau por degrau pedacinho por pedacinho sem precisar pisar em ninguém passar ninguém para trás mentir para ninguém para ter qualquer tipo de vantagem profissional talvez por isso por isso que alguns digam ah ele é um tem um projetinho lá que um canal que faz um ano que não sei o que só que tem uma coisa eu entro e saio de qualquer lugar com a cabeça erguida as pessoas me respeitam não por aquilo que eu significo mas por aquilo que eu demonstro e no meu trabalho mas olha pessoal eu espero não precisar nunca parar de trabalhar parar de produzir para vir gravar algo para dizer que a mentira precisa ser banida dentro do segmento da pessoa com deficiência Abrão qual é a receita você precisa encontrar qual é a receita cabe a você encontrar separar o joio do trigo porque senão você vai ficar refém da desinformação que infelizmente faz um mal ganado muito obrigado a todos vocês logo mais às oito horas da noite a Luciane Midores entrevista um dos principais nomes da defesa dos direitos das pessoas com síndrome de Down na Espanha em todo o mundo uma entrevista com a Paz Rodrigues presidente da associação Luz em La Finestra a partir das 20 horas com tudo em libras para você que acompanha o Diário PCT muitíssimo obrigado gente forte abraço obrigado até mais tchau desculpe se exagerei mas às vezes a gente tem que deixar o sangue falar um pouco obrigado um abraço tchau 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 tchau